E aí galera do Tempo Autoros, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, eu quero agradecer a mais uma parceria germânica Kia aqui de Campinas. Muito obrigado por ceder os carros para nós, Wallace. Muito obrigado, Wallace é o gerente da germânica, beleza? Queria agradecer também ao Ricardinho, Ricardo Pacheco, vem nos ajudando bastante aí no canal. Ricardinho, muito obrigado. E hoje, mais uma avaliação do canal aí, mais um importante pela nossa nova parceria, é claro, e mais um lançamento do ano. Confira então, em detalhes, Kia Rio EX 1.6 Automático 2020, custando a partir de R$ 79.990. Lembrando que a Kia disponibiliza agora somente uma versão, a versão top de linha, e a germânica ainda possui a versão de entrada. Então, se você tiver interesse na versão um pouquinho mais barata, entre em contato com os caras da germânica Kia e faça um bom negócio, beleza? Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Com relação ao motor, o Kia Rio utiliza o mesmo conjunto mecânico de HB20, o que significa ótima confiabilidade e também durabilidade. Esses motores não têm histórico de problemas. Lembrando aí que Kia e Hyundai fazem parte do mesmo grupo, compartilhando algumas coisas. É um motor 1.6 Flex de 16 válvulas e 4 cilindros com comando duplo variável, dual CVVT, garantindo eficiência energética aprimorada e boa capacidade de resposta. Produz então 123 cavalos na gasolina e 130 cavalos quando abastecido com álcool, tudo isso a 6.000 RPM e um torque bom de 16 quilos na gasolina e 16,5 quilos no álcool a 4.500 RPM. É um motor bem espertinho, dando conta tranquilamente do peso de 1.141 do Kia, que é baixo para a categoria. Com relação ao câmbio, o mesmo que acontece com o motor, esse câmbio também é usado no HB20. É um automático de conversor de torque e 6 marchas com bom funcionamento, oferecendo trocas suaves e precisas, tendo a opção de trocas manuais somente na alavanca de câmbio. E esse conjunto motor e câmbio ajuda o Kia Hill chegar de 0 a 100 em 10,5 segundos e uma velocidade final muito boa de 191 km por hora, com o consumo médio de 8,25 km por litro no álcool e 11,95 km por litro na gasolina. São consumos médio, isso dados do Inmetro. Com relação à estabilidade, lembrando que o Kia Hill utiliza a direção elétrica, que é uma direção bem leve e bem na mão também. Possui suspensão independente McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Ele tem um acerto de suspensão mais firminho, mas ele não é aquele carro seco, ele consegue ser macio ao mesmo tempo. Isso é muito bom também para a estabilidade do carro. O carro tem uma boa estabilidade em curvas e também em teste de alça. É um carro bem na mão realmente. Eu gostei bastante do comportamento do Kia Hill, inclusive na direção, o quanto ela é direta. A gente aponta a direção, ele já vem com a frente, isso é bem legal mesmo. E o carro tem pouco ruling, ele não rola muito em curva. Isso também facilita muito numa tocagem um pouquinho mais agressiva e também o deixa mais seguro. Externamente, o hatch só chegou por aqui na quarta geração e chegou com um belo visual. Na dianteira, o Kia Hill conta com a icônica grade nariz de tigre, com acabamento em black piano, unindo-se aos faróis para uma aparência um pouco mais agressiva. Além de garantir melhor aerodinâmica e também ventilação do motor. Os faróis têm design moderno e arrojado e conta com DRL no formato de U em LED e projetor com lâmpadas halógenas. E com a função de curva, que garantem estilo e também condução segura, aumentando aí a sua visibilidade. Os para-choques também muito bem desenhados com os neblinas nas laterais. Preto brilhante acima da abertura inferior e um belo desenho na parte inferior do para-choque. O capô também é bem desenhado. Na lateral, um desenho muito bonito e um porte legal aí, parecendo até um hatch maior, com rodas de belo desenho. No caso, os atuais só vêm com aro 17 na versão top. Nós estamos com esse aqui, que a gente conseguiu pegar ele um pouquinho antes, né, desta única versão. E ele está utilizando aro 15 e disponibilizava aro 17 aí como opcional. Vincos que tiram um pouco o ar conservador da lateral e maçanetes de retrovisores na cor da carroceria. Lembrando que possuem setas de direção nos retrovisores. Nenhum acabamento especial em volta dos vidros e a antena também tem um belo desenho no terra. A traseira, o Rio, tem um visual mais conservador aí, que no caso da dianteira. Mas me agrada bastante com lanternas que invadem a tampa e com a disposição muito legal aí das lâmpadas. Ele tem um esquema de esconder essas lâmpadas da loja. A tampa traseira com a fechadura e o logo da marca no centro dela, onde também fica localizado a câmera de ré. E o para-choque com um desenho bem bonito, arredondado com a parte inferior central em preto, sem pintura. Mas lembrando, não oferece sensor de estacionamento. Internamente, o Rio tem um acabamento bem caprichado aí, com bons materiais e tudo muito bem encaixado. As portas têm um detalhe que eu gosto, que é se encaixar com o painel. E também traz detalhes em cinza na maçaneta. Apoio de braço e puxador fica no mesmo lugar, onde também divide espaço aí com os botões de vidros elétricos e também retrovisores elétricos. Lembrando que os retrovisores são rebatíveis. Porta-garrafas e porta-treco mais abaixo. O layout do painel me agradou bastante, com alguns detalhes muito bonitos, que é nessa parte central do painel, de um difusor ao outro, uma tonalidade em cinza. Em volta dos difusores e da multimídia, nós temos um detalhe também em preto brilhante. E mais abaixo aqui da multimídia, nós temos um cinza do mesmo tom das maçanetas. Então o carro tem praticamente três cores aí no painel. A parte de cima tem um bom material e muito bom ao toque. Na parte central, mais abaixo, nós temos o botão de pisca-alerta e também o sistema do ar-condicionado, que é digital, de somente uma zona, porém com a função automática. Muito bonito o desenho desses botões. Me agradou bastante também. Do lado esquerdo abaixo do difusor, nós temos a regulagem do farol, de altura do farol e o botão de controle de tração e estabilidade. O console central também me agrada bastante, com esse black piano em volta de todo o porta-treco e do câmbio. Lembrando aqui que nós temos dois nichos para colocar as coisas. Isso é muito bom porque você coloca o celular acima, deixa carregando e abaixo nós temos mais um espaço aqui para bagunça. Com entrada auxiliar USB e também 12 volts. O câmbio tem um acabamento em cinza e também em couro, com a costura cinza. Alavanca de freio de mão com detalhe também em cinza, dois porta-copos. Nós temos apoio de braço também com baú. O desenho no geral é muito legal. Volante multifuncional, revestido em couro, com somente ajuste de altura e botões para controle do rádio, computador de bordo e também piloto automático. Painel de instrumentos com computador de bordo completo no centro e tela de 3,5 polegadas. Inclusive com um sistema aí de monitoramento de pressão dos pneus. E dois mostradores analógicos compõem o visual do painel. A versão mais top que é somente ela oferecida possui botão de start e chave presencial, faróis com acendimento automático, retrovisores rebatíveis, assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade e também controle de frenagem em curva. Multimídia com tela de 7 polegadas, colorida e sensível ao toque. É uma multimídia aí bem tecnológica, oferece total conectividade via Bluetooth e também comando de voz. Compatibilidade com também os smartphones por meio de Android Auto e Apple CarPlay. Também possui câmera de ré. Bom acabamento dos bancos é vestido em couro, um couro de boa qualidade. Inclusive é furadinho no centro, ajuda bastante aí para não suar tanto as costas. Possui um bom espaço, isso porque é um carro que tem 2,58 de entre-eixos. Aí um dos entre-eixos, um dos melhores da categoria. Só perdendo para o Sandero que é referência nessa categoria. 4 adultos viajam muito bem o central sendo uma criança. Lembrando que o túnel é bem baixo desse carro, então atrapalha muito pouco quem vai sentado no meio. E oferece cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Com entrada USB na traseira, mas não oferece saída de ar. Isofix também e o porta-malas é muito bom para a categoria de 325 litros. Maior que da maioria aí dos seus concorrentes. Bom galera, é isso aí, vamos ver assim. Lembrando que eu preciso muito que vocês se inscrevam no canal e cliquem no sininho para não perder nada do nosso conteúdo. Clique lá em todos e também curta, compartilhe o vídeo que fazendo isso vocês ajudam a gente a produzir todo esse conteúdo para vocês, beleza? Galera, o 0 a 100, algumas pessoas criticam aí o 0 a 100 porque falam que alguns carros não têm proposta de ser esportivo. Mas a intenção não é mostrar se o carro é esportivo ou não. A intenção da gente é realmente mostrar um parâmetro com relação aos outros carros. É mais uma comparação para a gente ter uma ideia. Por exemplo, esse carro é um motor 1.6, 16 válvulas aspirado de 130 cavalos e o Polo 1.0 turbo de 3 cilindros tem aí 128 cavalos. Então, qual a diferença disso? Por que pegar o 1.0 turbo? Por que o 1.6? Esse carro é um carro que desenvolve muito bem a velocidade, mesmo não sendo turbinado e tendo torque aí bom, só que em um torque mais alto. Então, a gente usa o 0 a 100 mais para um parâmetro, beleza? Sem mais, nós vamos na posição D. Estou com o aparelho ligado na ECU do carro e estou com o controle de tração desligado, beleza? Brake torque e vambora! Saiu muito bem o carro. Vambora! Isso aí, galera. Vieram 9,49 segundos. Uma ótima marca aí, bem abaixo do que a própria Kia divulga. Show de bola! Com relação à conclusão, o Kia oferece um bom acabamento, um baixo nível de ruído, bons opcionais, bons itens de série, um visual muito legal, um comportamento dinâmico muito bacana, 5 anos de garantia, a confiabilidade do motor Hyundai e também câmbio Hyundai com muito bom funcionamento. É claro que aqui o Kia fica devendo aí a saída de ar traseira, mas no geral o carro com bom espaço, bom comportamento dinâmico, é claro que eu teria. Eu gostei bastante do Rio, me surpreendeu, se vocês querem saber. Eu não esperava tanta coisa positiva, o carro me agradou bastante em acabamento, em nível de ruído, em desempenho, em comportamento dinâmico, tudo isso me agradou muito. Lembra muito assim os carros japoneses, no caso deste Kia aqui. Eu gostei bastante de verdade, galera. Eu queria muito agradecer o Wallace da Germânica Kia, aqui de Campinas, endereço, site, telefone, está passando tudo para vocês aí abaixo da tela, beleza? Entre em contato com os caras, venha conhecer a concessionária, tomar um café e venha dar uma volta no Kia Rio, que você não vai se arrepender. O carro é muito bacana mesmo e me agradou de verdade. Galera, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada do nosso conteúdo, beleza? Use sempre cinto de segurança. CVV não dirige, celular não combina com direção e autódromo é sempre a melhor opção. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Dual CVVT Dual CVVT Nossa. Dual CVVT Garantindo eficiência energética aprimorada e boa capacidade de respostas. De resposta. Véio.